Tem alguma americana aí? Tem. Tem alguma paulista aí? Tem. Tem alguém de São Paulo aí? Tem. Vamos ver, né? Simbora! Esse é o pra você. Francis Lopes ao vivo, volume 11. Quando eu vi você passar por mim, quase morri de paixão. O meu coração cessou, a rua inteira parou pra te olhar. Me fidei no teu olhar, quase morri só de pensar. Em teu corpo despido, totalmente morro, pra me dar prazer. Em teu corpo despido, totalmente morro, pra me dar mais júbilo. Te conheci em Nova Iorque, que americana é você, que me deixou assim. Pois falo tão ruim, você não vai entender. Te conheci em Nova Iorque, que americana é você. Pois eu só sei dizer, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Segura já aí, bom demais, eu não tava entendendo nada, mas uma coisa eu tenho certeza. Eu sei dizer, I love you, 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 baby, até umas horas mesmo. Quem sabe canta? Te conheci em Nova Iorque, que americana é você. Que americana é você. E me deixou assim, pois falo tão ruim, você não vai entender. Quero ouvir, quero ouvir. Te conheci aqui no Olimpia. Que americana é você. Pois eu só sei dizer, I love you, I love you, I love you. I love you até umas horas